3, Corbinho, pega se for capaz na represa abandonada, eu acho que eu peguei o pior carro que tinha pra pegar O carro não anda, só tração dianteira, já pegou, já pegou aí Já pegou, já pegou, galera, o seguinte, qual que é a ideia, qual que é o tema, pegou, verdinho Qual que é o tema, tração dianteira, pega, pega na represa abandonada, só de tração dianteira Mas vocês estão ligados, tração dianteira no bairro, mano, eu trolei, não trolei, mas vambora Vambora, 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 o tema hoje é tração dianteira, não pega, pega na represa abandonada Deixa o like, se inscreva no canal, vambora, quem ficar mais tempo ganha, hein E quem decide é vocês Quem me bateu aqui, velho? Vou embora Vou turco, mano Não vi você, não Oi, Luiz, Luiz, Luiz Luiz, TTS Nossa, eu quase crachei É, deu barulho Peguei Não pegou, não pegou Não? Pra mim deu tão barulho Não saiu, foi esse canal, nem barulho Vamos lá, vamos lá Tô com o jogo até no máximo aqui, os barulhos Ah, batida, meu Oh, esse carro do TTS é um dos poucos carros antigão, tração dianteira, né, estranho, né É, o único Muscle tração dianteira É, velho É uma curiosidade Isso aqui é o TV8, 35, 35, 35 Por que será que ele pegou ele, né, porque ele coloca um V8 ali de 200 cilindros 2.000 cilindros, na verdade As árvores, velho, ai Falando em linha reta, é? Não, tô virando Aqui pode, aqui, aqui a represa, pode subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer E eu peguei, eu acho que um dos piores carros que eu tinha pra pegar Você Peguei Quem pegou, quem pegou? O Truco, o Truco Vou cercar ele aqui, velho, cadê ele? Cadê o Truco? Ai Deus Não Fábio Fábio Tchau Deu chara do zóio Vem, vem, vem Cadê ele? Pô, o cara não quer descer velho, que merda, hein É, Henrique Ah, o Truco é Túrco, é Túrco Túrco, é Túrco Túrco, de novo É Henrique Truco de novo Agora ele ataca o Henrique, ele ataca o meu irmão. Henrique, Henrique, Henrique. Ai, passou voado velho. Amigão, na reta ninguém pega eu, tá? É lógico, um V8 então, velho. Nós tá tudo de rali, tudo de 4 cilindros. E você de... você tinha que tomar é um banco. Por que? Você malandro demais. Ai, segura. Ai, ai, ai. Caramba Henrique, ligeiro hein, velho. Nossa, carro tração dianteira é uma bosta, cara, um lixo. Engata a marcha mais alta, velho, que daí não patina. Não é nem questão de patinar, é que você puxa a frente de mão e ele roda. Nada funciona com tração dianteira, velho. Deixa lá, eu em exploração, vou atrás dele. Vem Henrique! Vem mesmo, não! Ai, bati na árvore. Pegou, 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 turco. Peguei. Pega o Bertinho. Pega o Bertinho. Pega o Bertinho. Bora, 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 bora. Acabei de comer carne, velho. Sem desfiar pros meus dentes. Merda. Eu peguei aqui, não. Ai, quase. Ah, Bertinho, você é muita cagada, velho. Passei colado nele, velho. Pegou, Henrique. Pega o Bertinho. Pega o Bertinho. Gente, eu não sou freio não, Henrique. Cadê o Henrique? Meteu o pé já, velho. O Henrique nem sabe onde ele tá. Subiu, meteu o pé, velho. Tá voltando lá pro início, velho. Por que vocês tão seguindo o NEMDF, e o Jean? Entendi também, por que você tá me seguindo. Nem eu tô seguindo. Meu Deus do céu, bicho. Ele foi pro outro lado, velho. Tá com o Henrique ainda? Vem cá, Pokémon! Vai! Olha os gritos dele, velho. Vem, Pokémon! Pega, Pokémon! Eu errei, que é nosso mascote. Beleza, quem me salvou ali? Peguei! Peguei! TTS! 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 Nossa, pensa num carro que punhei esse meu aqui, velho. Eu também, tá ruim. Meu Deus, que canseira, velho. Eu tava téssimo. Dá pra ver. Ai, o carro morreu. Nossa, ele escapou de mim ainda, velho. Ele foi por baixo, velho. Ah, nem fodendo. Vieram contra mim. Ninguém pega o Henrique mais, velho. Já tá com o TTS. É, ele tá no Luiz. Peguei. Bertin, Bertin, vem. Bertin tá pegando. Tá ligeiro o Bertin, velho. Ah, o Bertin bateu. Que filha, velho. Peguei. Peguei. Falou pra vocês. O Bertin já era, velho. Primeira vez que eu pego? Praticamente? Aí eu ganhei do início, né? Não, tirando o início é a primeira vez que eu pego. Isso. Meu Deus. Meu Deus, carro ruim. Tá disputado hoje. Pra vocês, né? Pra mim não tá, não. Pra mim não tem nada disputado, velho. A Zor foi embora. A Zor foi embora, abeteu uma reta e foda. Ah, mano. Aí é foda. Ô, velho. Ele conseguiu bater na árvore. Mesmo na represa ele bate na árvore. Pegou, pegou. O Turco. Ai, moderni. É, velho. Até na represa eu bato na árvore. Vou pegar de volta. Não freia, não freia. Vou pegar de volta. Peguei. Nossa, peguei e escapei. Nossa, peguei e escapei. Meu Deus. Nossa, tô nem enxergando o nome do zóio ali. Tô cego. Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredita, Henrique? Pode acreditar. Não acredito. Pegou, velho. Pegou, velho. Moleque ligeiro, velho. Merda. Bertinho, esses jogos de tanso assim, ele gosta. Ele joga bem. Bertinho, ó, quem tá ficando mais tempo aí, ó. Bertinho, Henrique. Nossa, ele bateu. O do V8 lá, atração de dianteira. BTS. Não faz isso, tô muito ruim na rua. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Eu peguei. Pode voltar, pode voltar. Ai, quase me pega. Meu Deus, quase que me pega. Acelera, não vira. Ah, eu não tô freio não, Fábio. Tem gente que tá perdido, né? Eu tô tentando voltar pra represa. A dianteira não vira. Ai, meu Deus do céu. Nossa, quase. Tem gente que não tá vendo, né? Tá com quem? Comigo. Falei. Ó o V8, velho. Tanto chega fácil, fi. O cara passou por cima de mim. Mentira, mano. Ah, nem ferrando que eu consegui. Me daorei todo mundo. Que mentira, velho. O cara passou por cima de mim, velho. Vambora azar o game. Tá achando que você tá morto? Os cara tá achando... Os cara acham azar o game que você tá morto. Mas você não tá. Bora, pega isso aí de Lula. Meu Deus, o que que eu fiz? Mostra, velho. Ninguém vai me pegar mesmo, não? Pegou. Pegou o Henrique. Caramba, achei que ninguém ia me pegar, velho. É aí? O Henrique, Henrique, Henrique. Aí trolou o patrão. Eu achei que ninguém ia me pegar. Eu falei, não é possível que ninguém ia me pegar, velho. Que palhaçada é essa? Eu errei feito, não dá pra passar direto? Nossa, ele deu o olê, velho. Pegou, 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 pegou. O TTS... Aí virou bagunça. Não, foi o Fábio que pegou. Foi o Fábio que pegou. Faltar com o Fábio. Eu vi que o Fábio pegando, velho. Sai, Fábio! Meu Deus, olha que peleja a tração dianteira, cara. Nossa, na água ele não anda. Na água ele não anda, velho. Ele fica só... Não foi uma boa ideia. Isso aqui é divertido, velho. Mas o problema é que o povo não sabe frear. E os outros não freiam, velho. Irmão, estão fazendo alguma coisa comigo. Então estão fazendo igual, velho. Vem Fábio, vem Fábio. Pegou, pegou, pegou. TTS. Henrique, 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 Henrique. Henrique, então TTS. TTS. Meu irmão, agora eu vou me distanciar um pouco só pra... Só pra ganhar, né? Só pra garantir, né? Só pra ganhar. Não, 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 não. E eu passei reto. Eu peguei, eu peguei. Faz o game, mete o pé. Sai do meio, desgraça. Faz, mete o pé, olha. Mete o pé, olha. Meu Deus. Não rodou ali. Ele vai pra esquerda. Sai da rip. Caralho. 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 Eu ouvi oito, eu ouvi oito. Eu ouvi oito. Eu ouvi oito chegando. Eu ouvi oito chegando. Eu ouvi oito chegando. Eu acho que pegou, acho que pegou. Quem que era, quem que era? Quem que era? É o gol. Ele beliscou em mim mesmo, velho. Ele deu uma beliscadinha em mim, realmente. Quem que tá? Vai rodar, Jean, vai rodar. Vou nada, vou nada. Vai rodar. Mano, quem será que ficou mais tempo? Ah, ele pegou. Tá com quem? Turco. Tá com Turco. Ah, o Bertinho. Quem que ficou mais tempo aí, vocês acham que ficou mais tempo até agora? Não sei lá. Mano, acho que o Bertinho. Será que foi o Bertinho, velho? Voltou. Voltou. Eu acho que voltou, velho. Sai, viu? Ou o TTS, tá disputado, velho. Não sei quem ficou mais tempo, velho. Ou eu. Amigão, outro... Eu faço linha reta. Ó, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aqui, mano. Deixa nos comentários quem vocês acham que ficou mais tempo. Eu não tô sabendo quem ficou mais tempo, mano. Preciso da ajuda de vocês. Então, comenta. Vou deixar dois canais pra vocês se inscreverem aqui, um vídeo no meio pra vocês continuarem assistindo. Tamo junto, é nóis, valeu e fu...